Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Hyundai HB20, essa que é a versão do Platinum Plus, e lembrando que nós estamos aqui na UCA Hyundai, toda qualquer informação em relação à UCA você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, e também uma playlist com diversas vezes que já gravamos aqui da linha Hyundai, tá? Esse aqui é o modelo 24, e no vídeo de hoje nós vamos trazer, na verdade, informações para vocês, desde a questão de jogo de rodas, questão do espaço interno do carro, acabamento, porta-masse, conjunto mecânico e, óbvio, valores para vocês, e no vídeo de hoje eu vou trazer para você valores referentes aí a, obviamente, pessoa física, produtor rural, CNPJ, taxista e IPCD. Então, sem muita enrolação, vamos lá começar a explorar esse rapaz como um todo, a gente vem aqui de cara conjunto ótico, máscara escurecidas, e a gente encontra aquele só projetor ótico, tá? Abaixo nós temos também os piscas e o farol giremido aqui abaixo, tá? Uma coisa bacana, a grade principal, ela é pintada todo no preto brilhante, né? Bem interessante, porém, nós não temos nada relacionado à questão de sensor de estacionamento dianteiro, como você pode perceber. Aqui é a frente desse rapazão como um todo. Temos ainda o sensor aqui no para-brisa, repetidor de setas nos retrovisores, a capa do retrovisor na cor da carroceria, detalhes no preto fosco na coluna A, os vidros na coloração verde, a coluna de porta também no preto fosco, que é a moldura também no preto fosco, né? Dos dois lados, detalhes aqui também na coluna C também, né? No preto fosco, esse detalhe como se fosse uma cromeia. As maçanetas, pessoal, ela é no cromado, olha só que legal. As duas. Aqui é um 24, temos um Rzinho, né? No chassi, e visita com a coloração verde. A antena de teto no preto brilhante. Não temos aerofólio, tá? Não temos aerofólio, temos aqui o brake light, o desembossador do vidro traseiro, o limpador, a lanterna traseira com máscaras escurecidas. Bem bacana. A câmera de ré. Nome HB20 no canto esquerdo, né? Encromado. E o TGDI turbo, né? Que é fazendo a menção ao motor turbo, também encromado. Sensor de estacionamento dianteiro. Aliás, traseiro, perdão. E abaixo do para-choque, detalhes no preto fosco. E aqui a imagem que tem refrente à parte traseira desse carinha como um todo. Bom, vamos lá, né? Falar sobre dimensões. Um carro com 4,15 milímetros de comprimento. Largura 1,720 milímetros. Entre eixos 2,530 milímetros, tá? Altura 1,470 milímetros. Peso, 1,110 quilos. Reboque com o sem frio de 400 quilos. E o volívo do solo de 160 milímetros. Suspeção na dianteira independente de McPherson. Na traseira, na dianteira vão ser... Dependente de McPherson, como eu já falei. Na traseira são as distorções com moras helicoidal. Jogo de rodas, olha só. Nós já estamos aqui, inclusive... Aqui é o Michelin com medidas 9555 R16, tá? Estamos na traseira do carro. Então, aqui nós temos freios a tambor. Rodas, um diamantado com grafite, né? Bicolor. O modelo do pneu, deixa eu ver se eu encontro aqui. É o Primo Cipote, tá? E na dianteira, você já sabe como de praxe, né? Um freios a discos ventilados. Tá lá, um freios a discos ventilados. Bom, sobre itens de série. Você vai encontrar um carro que é óbvio, né, pessoal? Eu sempre esqueço de falar nisso, mas é tão comum, né? Freios ABS. Hoje, praticamente, todos os carros aero quilômetros já vêm com freios... Praticamente, não. Tem que vir, né? É uma lei brasileira agora. Então, freios ABS, airbags frontais e laterais de cortina. Alarme perimétrico e volumétrico. Contou a estabilidade de tração. Assistente de desembarque. Alerta de colisão frontal. Alerta de tráfego cruzado traseiro. Monitoramento de pressão dos pneus. Assistente de partida em rampa. Indicador de fadiga. E assistente de farol alto. Assistente de permanência em faixa. Frenagem automática de emergência. E chamada de assistência de emergência. Assistente de recuperação veicular. Frenagem automática em manobras. Arco-condicionado automático de uma zona. Ajuste do volante em altura e profundidade. Pegando uma imagem aqui da parte da frente, Você vai encontrar ainda. Arco-condicionado automático de uma zona. Ajuste do volante em altura e profundidade. Controle automático de velocidade. Limitador de velocidade. Fora os concedimentos automáticos. Ajuste elétrico dos retrovisores. Destravamento remoto do porta-malas. E interno também da tampa do tênis de combustível. Conexão Bluetooth. Comprador de bordo. Carregador celular por indução. Espegamento telecelular. Ou seja, você vai ter aqui. Apocalipse Android Auto. Comandos e informações do veículo através de aplicativo. Para você que chegou a essa parte do vídeo. Estamos aqui em conjunto óptico. Como a gente pode perceber. Que temos projetor óptico. LED apenas no DRL. Com os detalhezinhos aqui. Bem bacana. O pisca normal. E o fróssimo na parte também. Com lâmpadas amarelas. Aqui a imagem que você vai ter referente ao conjunto óptico. E todo o funcionamento. Repetidor de setas nos retrovisores. E o lanterna de traseiras com ou sem assinatura. Com assinaturas em LED. Bem bacana, né? E o pisca fica aqui abaixo. Porém, não é em LED, tá? A iluminação de placa. Com lâmpadas amarelas. E aqui a imagem que você tem referente ao conjunto. A gente tem as traseiras de funcionamento. Desse enrime da HB20 Platinum, tá? Bom. Vamos desligar aqui essa questão do conjunto óptico. Que a gente não atrapalha o pessoal. E também não descarrega a bateria do carro, né? À toa. E na sequência nós vamos ver já a questão do porta-malas. Tá? Bom. Olha só. Nós temos aqui porta-malas bipartidos, tá? São 300 litros de porta-malas com 423 kg de carga útil. Tá? Bem bacana essa parte de acabamento do HB20. Temos iluminação de cortesílculos no turno. Os ganchinhos de mar... Né? Pra pendurar a sacola a gente não tem. Mas beleza. Aqui, olha só. O estepo do tipo temporário. O acorde de sustentação da tampa do tampão. São duas. Não temos o antissequestro. E aqui a imagem que tem referência é a parte interna da tampa do porta-malas. E a imagem que você tem referência é esse rio da HB20. Platinum, né? Com a tampa do porta-malas aberta. Bom, vamos lá refalarmos juntos sobre a questão de conjunto mecânico. Bom, a gente percebe que nós não temos manta-acústica. E a gente percebe também aqui a questão da pintura interna. Dentro do... Abaixo, digamos assim, do capô do carro. Então, bem bacana. A gente percebe que não temos aquele corte de custo. Da parte também, olha só. A pintura também bem bacana. E a parte de acabamento do motor, que eu acho bacana essas placas de net plástico que eles colocam aqui para poder dar um acabamento. Aqui é o Turbo GDI. E aqui você vai encontrar o motor Kappa. Motor 1.0, turbo flex com a limitação e injeção direta. Comando de válvula duplo no cabeçote. Variação de comando de dimensão e escape. Acionamento do comando corrente e custos mecânicos. Você vai encontrar um carro com sistema Start-Stop e acionamento remoto do motor. É um carro com três cilindros. São 120 cv de potência e 17,5 de torque. Sua velocidade máxima é aproximadamente 10,7 segundos. E sua velocidade máxima chegando a 190 km por hora. Bom, o câmbio é um câmbio automático de seis velocidades com conversor de torque. Bom, a média de consumo no etanol de novo e redondinho na cidade e na rodovia 10.3. Já na gasolina, 12.7 na cidade e 14 na rodovia. Mas como eu sempre falo, depende de um bom sistema de produção e o tráfego da via para fazer para mais ou para menos. O tanque de combustível vai ser de 50 litros. A porra só fica aqui. Do lado do motorista. E a direção é uma direção elétrica. Em relação à questão dos valores ofertados para esse carro, que é o HB20 Platinum Plus, você vai ter aqui para pessoa física 121.290. Para produtor rural ICMPJ, desconto de 9%. Então o valor é o mesmo, tá? Ele vai ficar por 110.373. Para PCD, com desconto apenas de IPI, 115.919. E para taxista, com desconto de IPI e CMS, 106.914. Deixa aqui embaixo nos comentários, né? Para eu saber o que vocês acham em relação aos valores ofertados para esse carro. Lembrando também que o nosso canal no YouTube é um dos canais que mantém aí preços zero-claims mais atualizados no momento. Então chegou aqui nesse canal, se inscreva no nosso canal, ativa-se para as notificações. Deixa o seu like e seus comentários. Vamos lá, aí para você que chegou nessa parte do vídeo. Vamos falar sobre acabamento e espaço interno, tá? Bom, revestimento do fogo da porta traseira todo no plástico duro. Aqui sim você vai encontrar revestimento em couro, como a gente percebe nas costuras. Os quatro vidros são elétricos. Aqui nós temos um detalhe no amassamento interno, no cromado. Bom, os bancos no couro clara. Inclusive, eu só tenho um bitom aqui nos encostos de cabeça, tá? São três encostos de cabeça, assim, do tipo três pontos. Aqui você encontra couro perfurado no encosto e no assento. Isofix, dos dois lados, não temos aquele apoio de braço central. Bom, em relação a espaço, gente, eu vou confessar a vocês que eu até afastei esse banco um pouco a mais, tá? Mas ainda assim, eu tenho médio 78, encosto as pernas um pouco mais para o lado, dá para viajar tranquilo. Mas, se você for melhor do que eu, você pode aí afastar o banco para frente, que com certeza você vai ter o maior espaço interno aqui, tá? A iluminação com lâmpadas amarelas. Não temos bolsões de porta-revistagem do banco do motorista. Apenas aqui, ó, atrás do banco do passageiro. Alças PQP's temos uma. Um ganchinho aqui para pendurar cabide de alguma coisa do tipo. Aqui não temos alças. Duas, três, tá? Então, só temos três alças PQP's. E o forro do teto na cor branco-gelo. A iluminação com lâmpadas amarelas. E, vindo aqui agora para o forro da porta. Dianteiro. Plástico, plástico aqui, revestimento em couro. Tá bem bacana também. Então, nós temos os quatro vidros elétricos do one touch. O bloqueio do vidro traseiro. Ajuste do retrovisor externo de forma elétrica. E ele faz o rebatimento dos retrovisores. Olha que legal. Tá? Apertando esse botão aqui. Nós não temos nada referente à questão de soleira. Você colocou como um acessório. Ajuste do banco de forma manual. Alavanca para colocar o banco para frente ou para trás. Ajuste do volante. Abertura do capô do carro. E abertura do tanque de combustível. Aqui você vai encontrar o desigamento de tração. O banco também, né? Ele é aquele branco, vou dizer assim, um branco gelo. Bem bacana. Também no couro perfurado no encosto e no assento. O assento tem aquele regulador, né? Pessoal, você que é mais minimalista, curte muito essa questão aqui. Eu sei. Deixa eu colocar o banco um pouquinho mais para trás. Não, já está no máximo já. Bom, aqui você vai ter aí volante com revestimento em couro. Com multifunções. Pedal shifts. Tá? Alavanca referente aos atos baixos das setas. E aqui outra alavanca referente ao lipador de parabrisas do vidro traseiro. Freio de mão com botãozinho no cromado. Dois porta-corpos. Aqui é a chave desse rapaz, ó. Tá? A chave do CHB20. A chave presencial. Um apoio de braço. E aqui ele tem um regulador, tá? E abaixo você tem um porta-objeto. Isso bem bacana também. Bom. O ar digital. Vamos ver isso daqui a pouco. Tomar 12 volts. E aí você tem o USB novo e do antigo. E aqui, ó. Está escondidinho o carregador por indução. Tá? O painel digital. O que mais? Multimídia. Toda a parte aqui no plástico duro. Você tem aqui o porta-luvo com iluminação, ó. Mas não tem alívio de peso. Tá? A iluminação interna também com lâmpadas amarelas. O quebra-sol com o espelho para o patrão e iluminação. E o da patroa é óbvio, né, filhão? Que vai ter também o espelho e iluminação. E, cara, o espelho aqui é muito grande, tá? Diga-se de passagem. Bom, deixa eu postar aqui a porta. E vamos ligar esse carro. Vou botar você aqui no painel, ó. E ele tem essa apresentação bem bacana, como você pode perceber. Bom, e painel digital, né? O ar também, ele é digital, só que ele é de uma zona só. Então, aqui a gente tem a questão da temperatura, de diminuir a temperatura. E aqui você diminui a questão do vento, né? E aqui abaixo a questão da configuração, né? De desembaçador e tal. E o circular. Volto a falar, usa o circular do seu carro, tá? Vou botar aqui mais tarde. Então, nós temos multimídia com Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Mas não tem o GPS embarcado nesse caso, certo? Temos ainda comandos SOS. Deixa eu só vir aqui em configurações. Ó, temos a conexão Wi-Fi, né? Que você vai fazer aqui a conexão do Bluetooth do Apple CarPlay e do Android Auto sem fio. Tá bom? Bom, sobre câmera de ré. Pé no freio, ainda tem a câmera de ré. Então, olha aqui, nós temos uma câmera com bastante qualidade. E não temos a questão das linhas dinâmicas, né? Aquelas que vão para o lado e para o outro conforme você faz a manobra com o volante. Bom, pessoal. A detalhe do Bluetooth de ventilação com a bordazinha no preto brilhante. Então, são quatro, tá? Temos um lá, dois aqui. Aqui você vai fazer o travamento das portas. E ali mais um outro, né? Também no preto brilhante. E aqui é a imagem que você vai ter referente à parte interna desse carro como um todo. Tamo junto e aguardo você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal. Você acabou de ver em riqueza detalhes, tá? A Hyundai Creta Platinum Plus, tá? Esse aqui é o modelo 24, disponível na URCA Hyundai aqui em Uberaba. E as informações da URCA Hyundai você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. E se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ative o sininho para as notificações. Deixe seu like e seus comentários em relação aos valores ofertados para esse carro. Também a questão dos itens de série também que esse carro oferece, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Um abraço em cada um de vocês. E tchau. Obrigado.